Vamos agora então entrar num período de debate. Eu abria imediatamente o debate. Houve aqui temas muito interessantes, eu apenas recordo algum deles. Foi dito que o Alto Minho ficou isento de alguns dos erros que vieram associados à industrialização e ao desenvolvimento. Tomaram-se precauções, preservámos alguns dos valores ambientais, paisagísticos e naturais. Temos um espaço, um território com particularidades que continuam a ser fatores de atratividade. No entanto, nós estamos confrontados com um novo período de programação. O novo período de programação é muito importante para o Alto Minho e para a região onde nos encontramos. Mas reclama que haja também abertura para inovação institucional. A CIM é uma excelente oportunidade para confortar o quadro em que nos movemos. E para, deixem-me dizer, para alcançar algo que podia classificar como subsidiariedade territorial. A cada nível de administração cumpre desenvolver determinadas tarefas específicas no nosso território. Faltava realmente esta função de integração de lógicas municipais. Não surgiram as regiões a seu tempo. Temos esse déficit. Mas, no entanto, temos agora esta oportunidade de sistematizar ideias. Temos que o explorar bem. Parece que isso é muito importante. Nós temos que ter em conta aquilo que foi aqui dito, creio que pelo Dr. Rui Monteiro, que há hoje uma condensação de determinadas funções em espaço urbano. Ou seja, cada município, cada sede de concelho tem o seu interland, a sua zona rural específica. E como o rural já é muito diferente daquilo que era, nós temos que explorar essa relação cada vez. Mesmo aqueles que vivem em espaço rural já têm um comportamento urbano. E isso é virtuoso. Não podemos perder a identidade. Isso foi aqui muito bem referido. E, concentrando a nossa preocupação no próximo período de programação, ficou também bem saliente que as lógicas europeias para uma Europa que não está numa situação tão crítica como está Portugal e outros países do sul da Europa, a política de coesão tem que ser revista. E eu achei muito curioso aquilo que foi aqui dito, chamando a atenção, para que algumas necessidades básicas possam ser elegíveis, nomeadamente ao FEDER. Eu hoje de manhã ouvia que, com esta nova contração orçamental que as instituições de ensino superior foram submetidas, depois de já ter havido reduções de quase dramáticas, a Universidade do Minho dizia que ia desligar o aquecimento no inverno, porque não tinha orçamento para isso. Portanto, se realmente o transporte escolar não tem recursos para tal, se o aquecimento dos equipamentos de serviços públicos também não podem ter uma solução, a gente pergunta se realmente o FEDER, numa lógica de coesão, não deveria ser posto ao serviço de algumas amenidades que tinham sido adquiridas e que assim se perdem dramaticamente. Isso é uma questão muito importante. Depois de tudo aquilo que foi dito, da lógica de integrar o FEDER com as ajudas à agricultura, para que a perspectiva de desenvolvimento do território seja aqui bem evidenciada. A doutora Marta Salemos colocou aqui uma perspectiva muito interessante de desenvolvimento e a minha grande questão era essa, saber como é que aqueles que não estão na vizinhança do Porto de Leixões ou do Aeroporto podem utilizar esta potencial procura. Ela dirá, mas acabou de me referir, que têm tours de 10 horas que vão a Fátima, que vão ao Alto Minho, que vão ao Douro. Portanto, é uma questão de organização. Ou seja, estes novos desafios reclamam uma nova forma de organização para que as pessoas se possam comportar e aproveitar. Achei muito interessante toda esta informação de natureza estatística e levanta-me a questão. O Alto Minho hoje está relativamente equipado. O Alto Minho tem condições de atração muito interessantes. Há muita gente que demanda o Alto Minho e que vem de paragens onde chove muito, não é só no inverno, é durante todo o ano, que, portanto, virem para uma parte da Europa do Sul, onde mesmo durante o inverno há dias muito agradáveis. De facto, o investimento estrangeiro na aquisição de propriedades para passar períodos do fim de vida é capaz de ter uma oportunidade interessante. Ou seja, temos que estar preparados e com base na informação existente e ter operadores que façam essa intermediação de maneira inteligente, manipulando bem a informação e estando devidamente assessorados e em conjugação com os municípios. Portanto, estão a ver aqui uma série de questões que eu pessoalmente achei muito interessantes e que poderiam ser objeto de algumas perguntas para os nossos convidados poderem responder. Portanto, eu passo a palavra a quem é a pedir. Só peço que se identifiquem. Por favor. Eu queria falar aqui com a representante do Porto de Leixóis e fazer uma reflexão e também conhecer a sua opinião. Tanto na relação com o turismo como no nível de infraestruturas de logística, transporte e comunicação que temos na Euroregião. Eu penso, os informes, se se faça uma comparación com o nível de infraestruturas turísticas, perdão, infraestruturas logísticas das Euroregiões europeas, estou convencido que a Euroregião tem, graças aos fondos estruturais, um nível muito importante de infraestruturas de portos, aeroportos, plataformas logísticas, etc. Pero eu penso que neste novo período, como dixo o senhor Ingeniero, 2014 e 2020, temos que dar un salto. E ponho o exemplo dos portos do interés seral, Leixóis, Vigo, Marín, Vila García da Rousa e Coruña, con o novo porto exterior. Eu creo que xa é o momento de que fagamos a posta en valor destas infraestruturas, é dicir, unha especialización dos portos. Neste sentido, o melhor Leixóis ten as máximas ventasas competitivas, o melhor para as cargas en xerais. O melhor Vigo ten non para o transporte dos carros e os contenedores. O melhor, o novo porto exterior da Coruña, con instalación ora de Pemes, que vai facer aí unha instalación para distribuir xa dos produtos petrolíferos para toda a Europa, pois o melhor pode ser o porto do petróleo, dos combustibles da Euroregión. Non seria xa o momento de pensar en esta especialización dos portos, de que houver unha reunión de todos os responsables dos portos, e non que cada porto teña un poquito de cada unha dos transportes, de contenedores, de tráfico de granéis, de tráfico de mercadorías, etc., que en donde compiten entre eles en tarifas, e moitas veces en tarifas baixo dos costes, e que xa fagamos unha oferta na Euroregión, neste caso da Rosística, pensando un pouco no novo canal de Panamá, que vai ser unha revolução no tráfico da Asia hasta Europa. E a segunda pregunta, que tamén estou contento de que haya no proxecto ese de cooperação entre portos, en este caso, porto de Lisóes, de tráfico de cruceiros, con porto da Coruña, ou con porto de Vigo, que tamén ten aí un amplio tráfico en cruceiros, que tamén é un proxecto que nos estamos facendo, levando a cabo, un plano estratégico turístico, que xa hai moitos, pero un pouco a coordina sal dos planos estratégicos que temos na Euroregión, no sentido de facer produtos turísticos consuntos, non unha visita ao porto, non unha visita a Región do Norte, ou unha visita a Santiago, e saleu aí, non, a Catedral de Santiago de Compostela, senón ofertar os turros, operadores europeos ou mundiais, non, a Euroregións. Temos ventasas turismo de gol, eu creo que somos a región de máis viños e máis vós viños do mundo. Entón, é facer pacotes turísticos integrados. Moitas veces se fala, non, da competitividade aeroporto de Porto, aeroportos galegos. A mí me é igual que un turista inglés, alemán ou americano entre por o aeroporto de Santiago de Compostela, faga toda unha ruta o camiño de Santiago ou faga un turismo de gol ou faga un turismo gastronómico e salga por Santiago de Compostela. Ou entre por o aeroporto de Santiago de Compostela, non, e faga unha ruta por sur e salga por aeroporto de Porto. Eu creo que ten un pouco de experiencia aquí con el señor enseñeiro en proyectos Interreg, ahora ya estamos en un único proyecto con los Pogtex y parceros galegos y portugueses, creo que teníamos que dar el salto en este periodo de programación a estos nuevos procesos. portanto, yo voy a hablar un poco de lo que voy a hablar de lo que no Porto de Leixones la cooperación es una área muy grata apesar de tener idea que una de las ventajas competitivas de Porto de Leixones es la diversidad de las cargas que tiene y principalmente al nivel nacional y que es un poco un reflexo también de la región en que está inserida también estoy convencida que una especialización por coordenação con otros portos nomeadamente de esta Euroregión que sería muy importante y realmente si hablamos a nivel de los cruzeiros que fue la cuestión que colocó a seguir ahí no tengo duda ninguna que es fundamental porque como también tive oportunidad de decir en la mi comunicación nosotros no conseguimos vender un porto en un itinerario de cruzeiros solo por sí portanto la cooperación entre estos portos de la fachada atlántica y de la Euroregión son una más valía para conseguirmos crear nuevos fluxos y conseguirmos cativar nuevas compañías creo que esto es inquestionable y un nuevo cuadro comunitario puede nos ayudar en estos proyectos de cooperación para crear productos comunes para crear itinerarios comunes y ejemplo de esto fue este proyecto que nosotros tuvimos con los de la Cruz Atlantic Europe en que hoy en día ya tenemos compañías que era impensable hace 5 años que hacen por ejemplo la Celebrity de la Royal Caribbean este año tiene 7 escalas para el Porto de Leixón es un navío enorme que es un navío enorme con 3 mil personas que este año tiene 7 escalas que empezaron a 16 de setembro y van hasta el fin de novembro a hacer un cruzeiro de eno turismo salen de Southampton van a la que se hace que se hace que se hace en Bilbao Vigo la región de Bordeaux antes y leixón para la región de Ouro y dos vinos verdes esto resultó de una mostra las compañías de cruzeiros que es posible en esta región encontrar productos atractivos para hacer un itinerario con una motivación tan específica como es los vinos concuerdo que el próximo cuadro comunitario pueda tener aquí una atención especial en esta área de especialización no sé tanto francamente a nivel de la logística pero del turismo estoy completamente convencida yo quería aquí apenas dejar una reflexión en relación a lo que fueron algunas intervenciones no dominio más del territorio y las ciudades cuando hablábamos de la cuestión de la conectividad de los talentos del tal empreendedorismo de los champions de los sponsors de las PMEs de lo que de facto hace la identidad de una ciudad y que hace con que las urnas sean competitivas obviamente que después tenemos aquí que pensar como es que ellas se van a diferenciar y como es que van a competir después entre sí y después dejamos aquí un desafío que fue lanzado también por la segunda intervención en el que respectan tanto a la ruralidad y hasta donde supuestamente si las ciudades deben o no encurtar cuando hay nuevos conceptos este fin de semana estuve en Italia en un congreso de los sitios en que de facto se prevé que las zonas que las urnas possan ser más densificadas possan también adquirir más crítica y possan también o sea fecundar más en términos competitivos y haber aquí una próxima sesión entre el medio urbano y el medio rural portanto dejaba aquí esta cuestión hasta que punto es posible separar las aguas así se puede decir entre lo que es urbano y el rural o si por ventura iremos caminhar en una situación de un país más sustentado portanto con medios rurales más desarrollados más equilibrados no sentido de desaproximarmos todos entre todos Muito obrigado Muito obrigado pela cuestión parece-me altamente pertinente a conjugação entre enfim o que estamos também aquí no ámbito deste panel a semi-separar o mundo rural e o mundo urbano que todos nós que falamos hoy procuramos conjugar e essa questão é particularmente pertinente quando tratamos do noroeste peninsular de uma región altamente dinámica no qual incluo a Galiza bem entendido quando falo o noroeste peninsular em que de uma forma mais que visível quer dizer os estudos geográficos mostram-nos bem isso esta interdependência entre um mundo que já não é bem rural mas que convém que se afirme com a imagem rural e o mundo urbano a precisar de facto de uma alteração profunda como tudo se conjuga os dados eu pegaria talvez nos dados interessantíssimos que foram apresentados a nível do imobiliário para referir que embora no Porto ainda não esteja assim tão evidente mas a volta que está a ser feita a nível do mercado de arrendamento nos centros das cidades em Lisboa e no Porto mostram de facto que não obstante ou mais do que não obstante com a crise justamente com a crise de uma série de cadeias de valor económicas na Europa são aqueles mercados com mais identidade mesmo aqueles que estavam em retrocesso ou em abandono como é os centros das cidades aqueles que no fundo mais têm capacidade de ultrapassar claro que os processos de reabilitação como eu referi não são ainda de regeneração completa não implicam necessariamente a ocupação humana mas são necessários os processos de reabilitação em primeiro lugar bem entendido portanto aqueles os ativos que têm mais identidade e mais cultura que são endógenos ao nosso país apesar de tudo são aqueles que se podem afirmar melhor nesse sentido e os dados dos próprios valores do metro quadrado como o colega referiu parecem altamente pertinentes 60% das obras em reabilitação urbana etc mas isso nos locais que são mais visíveis com mais capital simbólico e não falaria apenas em Lisboa e Porto isso pode-se associar ao centro de Viena de Castelo ao centro de Ponte de Lima etc e depois justamente nas comarcas galegas também o mesmo tipo de lógicas agora se eu fico semi-descansado em relação a esses territórios o que obriga naturalmente a determinado tipo de políticas para trazer as classes criativas os agentes mais empreendedores e inovadores por outro lado não se pode nunca esquecer antes pelo contrário os territórios mais frágeis quer os rurais quer os suburbanos que estão com os problemas maiores de regressão das próprias rendas e portanto um desafio tão grande ou talvez maior neste momento diria mesmo do que a valorização dos capitais existentes não diria talvez maior mas num sentido diferente são duas pernas do mesmo corpo é capitalizar ou como diziam os meus colegas de Barcelona patrimonializar o suburbano tornar a vida do suburbano e do rural e do rural realmente com qualidade de vida incluindo para os empresários bem entendido isso exige políticas fortes e uma governança forte com investimentos alguns deles que podem ser low cost há muitas coisas que podem ser feitas mas em primeiro lugar é de facto o reconhecimento dessa interligação o urbano não é rural e o rural não é urbano isso é óbvio há uma grande independência cada vez maior nomeadamente neste território e portanto exige estes dois pilares de política com a mensagem principal enfim a minha intervenção já vai longa não pode ser não há tempo para mais mas a principal mensagem é que são dois pilares do mesmo corpo mas que são distintos são distintos e bom mais poderia dizer mas deixaria também aos meus colegas eu procurei dizer acho que até o título de slides e isso rural e urbano um território eu até era capaz de dizer para escrever isso mas à noite a gente já é muito cansada de um tempo de inspiração eu era capaz de dizer um destino um mesmo destino um mesmo destino e por isso nestas zonas relativamente há dia estava numa sessão e foi passada uma reportagem de Casta Laboreira e são aquelas reportagens muito muito nostálgicas e deprimentes bucólicas e tal sobre aquilo e depois perguntavam eu estava lá numa ronda de outras pessoas para discutirmos isso e tal o que é que eu achava disso estava toda a gente de uma lágrima no quanto do olho e tal eu por acaso tinha escutado algumas coisas e disse bem primeiro Casta Laboreira não era aquilo que eles estavam a representar porque Casta Laboreira tem um povoamento muito disperso tem vários aglomerados era verdade naquele mas tem vários as reportagens televisivas têm este problema e depois eu ficaria preocupado por exemplo se o centro de Malgás de facto as férias urbanas tivessem perdido população não perderam por isso quer dizer não vou dizer que fico contente porque a senhora estava triste mas não mas ficaria seriamente preocupado se de facto o centro urbano tivesse declinado e tivesse declinado muito o que acontece e procurei aqui explicar é que o desenvolvimento dos centros urbanos fez-se de forma relativamente autónoma do seu interlândido rural isto é não é propriamente para a maior parte dos centros urbanos não servem mais ou menos uma plataforma de prestação de serviços de natureza agrícola rural da sua envolvente resulta muito mais centralização de funções do Estado procurei a dizer de alguma lógica de redistribuição e foi assim que a coisa foi crescendo o que eu acho que no futuro vai acontecer é que é preciso voltar a fazer essa relação voltar a fazer essa relação e por isso eu diria um só destino essa relação obriga uma coisa que é e os dados parecem demonstrar isso nós produzimos mais produzimos menos e produzimos menos em valor e pois há várias razões para isso mas uma das razões é porque de facto nós precisamos ganhar alguma dimensão para ganhar alguma dimensão temos que achar o preço da terra e de um conjunto de direitos de propriedade etc o rendamento hoje em dia muita gente está disponível para arrendar a terra mas não está disponível para arrendar a terra quer dizer está disponível para ceder terra não está disponível para arrendar e fazer um contrato de arrendamento 10 anos para isso por exemplo precisamos de facto ter instrumentos de gestão do território que contenham a expansão urbana eu digo que encolham as cidades e que por isso se libertem não é só libertar solos é fazer diminuir a pressão sobre os preços e por isso sobre as alternativas à utilização da propriedade acústica e depois com uma política fiscal adequada que hoje é muito mais complicada num contexto fortemente depressivo utilizar isso porque só com esse desenvolvimento agrícola é que até as outras atividades associadas ao turismo etc etc também são possíveis a Marta disse qual é o elemento identificador aqui é o vinho verde é o vinho verde já o vinho verde são vinhas são coisas assim do estilo quer dizer ou se fazem ou não se fazem se não fazem não há fator identificador e foi isso que eu tive procurei exprimir por isso também não acredito muito no regresso ao campo nos exatos termos que muita gente o anuncia quer dizer há aí um lado de que podemos sempre voltar ao passado onde fomos felizes tenho mais séries de dúvidas sobre isso porque ninguém foi feliz nesse passado e por isso tenho mais dúvidas sobre isso o que eu acho é que temos contrariamente ao passado em que a gente nunca precisou de formar uma geração de agricultores para estarmos a ser filho de um nós hoje em dia vamos ter que encontrar na população rural há algumas pessoas com características especiais que tiveram esse passado mas que têm uma formação um bocadinho acima da média para fazer uma nova agricultura com outra dimensão muito mais intensiva em conhecimento muito mais intensiva em capital aproveitando várias coisas e depois com algumas coisas que eu referi que são importantes se a identidade é importante e se a paisagem é importante e se ela tem uma dimensão importante mesmo por critérios de identificação voltando para as políticas agrícolas por exemplo eu punho agroambientais aí eu punho agroambientais aí por isso depois há consequências políticas daquilo que se diz daquilo que disse mas é esta ideia de que um só destino não há aqui uma questão que também eu gostaria de comentar a importância do mercado interno para o alto minho alguém disse que é necessário fazer um esforço para atrair não apenas os digamos os estrangeiros que nos visitam através dos low cost dos cruzeiros mas não despresar o mercado interno porque ele continua a ser muito importante evidentemente que para isso é necessário dar a conhecer o alto minho e tudo aquilo que a gente possa fazer pode ser insuficiente dar a imagem uma imagem um bocado de humor a gente quando há uns jogos olímpicos ou quando há um campeonato europeu de futebol as grandes marcas estão sempre projetadas nessas ocasiões a venda de coca-cola a venda dos hambúrgueres porque há permanentemente novos consumidores que chegam ao mercado do consumo e temos de contar que neste momento a ignorância especialmente a sul em relação àquilo que se passa no território nacional é muito grande eu fui confrontado há tempos com alguém que veio pela primeira vez ao norte esteve no distrito da guarda e foi para Lisboa dizer que tinha gostado muito do minho ou seja portanto já não tem noção nenhuma do que é a diferenciação territorial que existe em Portugal basta-se com viver na capital porque tem lá tudo aquilo que precisa portanto nós precisamos de dar a conhecer porque há permanentemente newcomers que estão a chegar ao mercado do conhecimento e ao mercado do conhecimento nacional e dizer-lhes o que é que o minho tem de diferente da beira ou do Alentejo o Alentejo sempre vão conhecendo porque está mais próximo mas realmente o alto minho está muito distante e falar da diversidade nacional dos símbolos identitários que é muito interessante ver por exemplo os inquéritos de opinião que estão a ser feitos em Guimarães por ter sido capital europeia da cultura e compreender a motivação daquelas pessoas que visitam Guimarães e muitos deles especialmente os estrangeiros estão muito atentos aos sinais de inovação criatividade modernidade contemporaneidade que Guimarães exibe estão a ver isso não não seria provavelmente a primeira preferência para ir a Guimarães que algum algum conterrâneo nosso faria portanto eu acho que é muito importante continuar a saber vender o alto minho e as suas diferenças um outro comentário que tem a ver com os símbolos identificadores quando a gente altera o território para o desenvolver e melhorar a sua condição de atratividade temos que compreender muito bem o que é que é específico desse território e o que é e que não se pode perder como símbolo de identidade alguém me dizia que fazendo avaliação do que foram os 10 anos de douro vinheteiro património mundial verificamos que aquilo que é diferenciador é vinha apesar de a gente às vezes ver gente que está preocupada com as barragens do toa do sabor mas aquilo que levou a que o douro vinheteiro fosse considerado único como uma paisagem cultural digna de destaque a nível mundial foi os vinhedos são os vinhedos aquelas encostas ora nos últimos 10 anos o número de vinhedos no douro passou para o dobro e aqueles que existem de novo são terraços que destruíram vinhedos antigos vinhedos que eram típicos de uma determinada época depois da filoxera e portanto nós temos que fazer uma análise de toda a evolução do comportamento do território para que não se perca aquilo que é identitário e que é diferenciador e no alto minho isso é muito crítico na minha opinião portanto na minha opinião acho que nós não temos feito mal pelo contrário mas temos que estar atentos para que para que possamos também no futuro continuar a fazer bem tudo aquilo que tem a ver com digamos a inovação institucional eu acho que faria todo sentido a partir da CIM do alto minho por pessoas a pensar portanto nós estamos neste momento sufocados pela crise vemos só no curto prazo tanto a administração como provavelmente nós próprios e é importante a gente saber o que é que espera fazer depois da crise que a crise há de passar pode demorar um ano cinco anos dez anos mas ela há de passar e estarmos preparados para saber que cenário é que queremos construir neste território que é um território de oportunidade e termino dizendo o seguinte estou a ler um livro que me ofereceram sobre os melhores anos de Churchill portanto o período da guerra de 1941 a 1945 e em determinado momento quando realmente a América ainda não tinha entrado na guerra e a Inglaterra estava no pior no pior momento a opinião pública inglesa começou a preocupar-se com o futuro e o Churchill disse estes tipos são os brutos em vez de se preocuparem com o que vai acontecer amanhã estão agora a pensar numa coisa hipotética com o futuro que eu nem sei se será daqui a três anos ou daqui a cinco e alguém explicou não é que as pessoas sabem que só faz sentido passar por um momento de sacrifício saber para que é que isso serve para onde é que a gente caminha para onde é que a gente converge eu acho que isto é por inteligência e portanto há muita gente que refletiu sobre o Alto Minho há muitas experiências bem sucedidas há muitas ideias sobre como desenvolver territórios e como explorar a relação do urbano rural das paisagens classificadas como o Peneda Gerês as praias as costeiras mas isto tem que ter uma visão conjunta e incorporando todo o conhecimento dos municípios e da lógica do desenvolvimento local mas é necessário pôr isto numa lógica de sintam pessoas a refletir a construir modelos cenários e ver quais são os mais consistentes e os mais prováveis porque se houver uma ideia e eu defendo que as ideias devem ser desenvolvidas de baixo para cima portanto construindo uma lógica de Muto 3 de Alto Minho Valdo Cava Valdo Ave Valdo de Sousa e para depois bater à porta da Comissão de Coordenação e obrigar a ter uma lógica regional e bater à porta de quem está no centro para saber defender como é que se deve construir o período de programação 14 a 20 e que não seja de baixo para cima numa lógica financeira e de recursos de transferência de recursos da Comissão Europeia para Portugal mas numa lógica do que é que queremos ser e não do que é que é necessário fazer imediatamente para utilizar dinheiro disponível alguém quer usar a palavra tenha bondade ali à minha esquerda julgo que nós logo à tarde o Sr. Professor Augusto Mateus vai falar sobre maior atratividade mais atratividade e também maior massa crítica eu acho que nós aqui precisamos imenso de simplicidade a eficácia das instituições no meu ponto de vista é fundamental para podermos atrair turistas para podermos atrair investidores e o que quer que seja e esta simplicidade significa reduzir o número de recursos que nós afetamos a determinado fim afetar o mínimo de tempo possível ou até afetar o mínimo de energia anímica que nós dispendemos para obter algo nessa perspectiva eu sou absolutamente favorável ao municipalismo e ao supermanicipalismo que está aqui substanciado na cima parece-me algo extremamente importante algo extremamente representativo da vontade das populações mas se seguir o raciocínio do engenheiro Rui Monteiro que eu interpretei assim parece-me que de facto quando eu deixo ao nível das freguesias as juntas de freguesia são um verdadeiro entrave a um desenvolvimento racional do processo mas se eu olhar para os municípios para os organigramas dos municípios de uma maneira geral aquilo que eu vejo é muitíssimo pouco rural ou suburbano e muitíssimo urbano consubstanciado nos PDMs nos gabinetes daquelas coisas todas que vocês sabem melhor do que eu e que eu sou o puro observador de fora o município no meu ponto de vista não agarra a integralidade do território de que tem jurisprudência ou seja se eu quiser se eu como município digamos que o município quiser desenvolver o espaço do município eu normalmente não estou treinado nem habituado em fazer essa ação proativa por outro lado e é aqui que eu com certeza vou levar uma coça do professor Braga da Cruz é que eu penso no atual contexto em que nós já não estamos estanga mas estamos nus significa que provavelmente as CCRs são um enorme processo de entrave à velocidade de decisão que pode ocorrer ao nível das cimes e isto é altamente digamos é uma provocação que eu faço ao seu professor porque eu sei que a maior parte das pessoas que por aqui agora andam fortes apoiantes do regionalismo eu também já fui mas quando eu olho para as competências de um e do outro eu sou capaz de estar a pensar eu quero fazer qualquer coisa e tenho que recorrer são as RANs as RANs as RANs de Natura e não sei quantas coisas que existem efetivamente às vezes as pessoas estão no Porto e não sabem qual é a autoestrada que chega aqui a Viana ou a Ponte Lima e portanto a simplificação destes processos que passa muitas vezes pelas pessoas que estão acantonadas nos seus postos de trabalho é dramático para a atratividade da região peço desculpa muito obrigado acho muito bem a sua pergunta nada é interdito na nossa reflexão e discussão a gente deve discutir tudo de cabo a rabo especialmente no momento em que estamos aliás deixe-me dizer o seguinte nós olhamos para a construção do orçamento e dizemos é necessário aumentar a receita mas é necessário reduzir a despesa e ao fim a gente vai ver e a redução da despesa é mínima e a receita aumenta porquê? porque é necessário repensar o Estado é necessário repensar as funções do Estado peço desculpa o adiantado agora pode não mas eu vou lhe contar uma história da semana passada encontrei no aeroporto um membro dos cinco membros da comissão executiva da EDP e que me contou esta história nos Estados Unidos a EDP fez uns parques eólicos beneficiou de um estímulo do Estado e disse na semana passada puseram-me na conta 60 milhões de dólares e eu perguntei o que é que significava aquilo e disse não correspondam os parques eólicos que vocês fizeram então mas ninguém me foi ver se os parques tinham sido feitos e ele disse não vocês disseram o que faziam a gente partiu do princípio que fizeram e portanto e se eu não tiver feito e vai para a cadeia quando se descobrir mas não há função do Estado para ir verificar se cumpriu aquilo que disse que ia fazer ora nós defensivamente durante muitos anos fomos construindo burocracia sobre burocracia para o Estado ser uma máquina infernal que tanta gente se queixa eu estou disponível para discutir tudo aquilo que deve ser repensar o Estado agora agora se deve ser ao nível da Comissão se a Comissão da Comissão deve desaparecer se desaparecesse também não havia não havia coisas piores provavelmente neste país agora aquilo que é importante é refletir o que é que a gente deve fazer e portanto há temas que são de nível local micro junta de freguesia e realmente as juntas de freguesia não têm competência nenhuma portanto não há risco delas fazerem mal depois há um nível municipal que está bem estabelecido em Portugal e a gente conhece o bem há uma tradição especialmente depois do 25 de Abril de poder local democrático que tem funcionado relativamente bem agora há competências que ultrapassam a dimensão do município e neste momento não estão a ser tratadas devidamente a CIM é uma boa experiência é assim senhor a CIM é suficiente na minha opinião e disse até um membro do governo que me pediu opinião sobre isso desde que se tivesse legitimidade democrática nos órgãos da CIM muito maior seria a sua eficácia pelos vistos isso assusta muita gente que a gente exerça essa democracia direta enfim a Assembleia da CIM podia ter eleitos diretamente para a CIM e então deixava de ser passava a haver uma relação de responsabilidade direta como em todo o mundo é aliás e depois há questões de natureza regional e essas questões de natureza regional podiam ser bem tratadas se o fossem na sua dimensão essa é tal espírito de subsidiariedade territorial que eu defendo e acho que digamos todos os países evoluídos no mundo que a praticaram tiveram sucesso connosco quando a gente olha para realmente para novas instâncias da administração tem sempre medo que seja mais despesa há experiências bem sucedidas em que a despesa foi controlada mas acho que não é esse tema que agora me interessa trazer para cima da discussão embora não importe nada eu discutir agora disse uma coisa muito importante e eu invoco aquilo que disse até pela experiência galega quando me disseram que o grande segredo do desenvolvimento galego nestes anos consistiu em seletividade e persistência nas apostas portanto pronto onde é que se deve apostar em matéria de desenvolvimento investigação que tenha impacto no desenvolvimento e a Galiza definiu é no setor automóvel é no setor das pescas é nos setores que são representativos na economia galega e depois não é fazer uma escolha um ano e trocar de escolhas três anos depois é aplicar a mesma receita durante 15 anos seguidos e intensificá-la portanto ser seletivo e ser persistente isso é um princípio básico nós infelizmente andamos sempre a saltar de umas opções para outras e isso não parece vantajoso mas sobre essas discussões que referiu eu gostava de ouvir a opinião dos outros membros da mesa para não ser sobre o falar Primeiro uma correção neste momento crítico do processo de reorganização administrativa a última coisa que me podia ouvir falar era uma das freguesias ou bem não falei de freguesias ou falei como recorte territorial do ponto de vista administrativo e do ponto de vista das das depois da distribuição da população por isso não iria falar seguramente sobre isso eu chamo aqui a atenção a dois pontos que me parecem que me parecem relativamente relevantes de facto a questão é só um ponto importante é de que maneira é que os municípios por isso os seus executivos olham para a questão do ordenamento do território e para os planos municipais do ordenamento do território e como é que incorporam uma dimensão mais estratégica não envolvendo só a questão de edificação ou não edificação essa parece-me uma questão importante básica que porventura pouco a pouco teremos que evoluir para aí depois há várias interpretações sobre o facto um regime de rena e rena ainda é o melhor que tutela melhor e por isso estamos sempre a gerir proibições ou não eu preferia que geríssemos mais do ponto de vista estratégico do que na base de proibições mas isso é uma discussão que nos leva longe sobre os sims e CDRs e que gentes eu acho que é uma discussão que deve ser feita mas a primeira discussão a fazer há uma discussão importante que é quantos níveis de administração o Estado quer ter e com qual autonomia etc e quais são as experiências europeias e mundiais sobre isso e quais são os melhores países não acrescento muito mas há uma questão que é primeira dessas todas que é que nível de integração é que o Estado quer fazer da administração pública quer se quer fazer uma integração vertical faz uma integração vertical que é o que tem feito não é e por isso o que acontece é eu já nem digo por questões estratégicas é por questões de eficácia e eficiência não funciona ponto isto é todas as coisas o Adia estava na Assembleia de Investidores do Fundo Jéssica que é uma coisa que nós gerimos não é e agora pelo juízo é preciso a Direção-Geral do Território dar um parecer sobre uma coisa lá de cada operação do Jéssica e já ninguém sabia quem é que a Direção-Geral do Território ia dar o parecer depois como eu estava na Assembleia eu disse como há uma integração vertical dos serviços da Comissão de Coordenação as tantas eram melhor serem mesmo as Comissões de Coordenação a dar apesar de penderem funcionalmente da Direção-Geral do Território dávamos só e ficávamos assim resolvidos não é e a coisa lá se resolveu por isso a primeira discussão é queremos integração horizontal ou queremos integração vertical e depois qual é o território pertinente para fazer eu preferia fazer integração horizontal porque acho que é mais racional pôr alguém com responsabilidade mesmo sem regionalização mesmo com a concentração ter um diretor regional uma coisa qualquer um ou dois ou três os que fossem necessários entre uma orgânica a despachar coisas e não ter umas coisas em que a gente passa bolas para cima pronto e por isso essa é a primeira discussão antes de saber se são as CCDRs ou se são outra coisa qualquer quer dizer os nomes a mim ou as instituições embora trabalhe numa delas não me dizem muito um minuto apenas para referir um minuto nem tanto apenas para referir de facto que as conclusões da minha intervenção iam nesse sentido de urgente e mais que urgente importantíssima aproximação dos espaços políticos dos espaços pertinentes algo que em Portugal há um desfazamento profundo e nos vários quer dizer o desfazamento entre os espaços pertinentes e a capacidade política é hoje em dia por mais evidente desde logo na Europa mas o tema hoje não é Europa quer dizer é mas é indiretamente e portanto para o que aqui nos toca quer dizer aparece-me a mim de facto que a qualificação dos espaços políticos nos diferentes sistemas pertinentes em Portugal e nomeadamente no Alto Minho é essencial e tentando fazer pontos com o que aqui nos traz praticamente para terminar esta manhã pelo menos quer dizer na minha parte depois passarei a mesa de novo a experiência que nós temos de análise de construção de espaços políticos nomeadamente de áreas metropolitanas na Europa que é um assunto difícil muito complexo com altos e baixos como se deve imaginar com receios de maior poder com vicissitudes políticas e partidárias próprias tem-nos mostrado que nas últimas quatro, cinco décadas as áreas metropolitanas de toda a Europa consolidaram com mais força a sua capacidade de intervenção política foram aquelas cuja base foi justamente a planificação estratégica antes de institucional temos o caso em Portugal que há áreas metropolitanas de Lisboa e de Porto que foram instituídas a nível normativo legislativo e sabemos o poder que elas têm por outro lado há áreas metropolitanas Barcelona Bolonha Toulouse Lyon etc diferentes complexidades e estruturas políticas normativas diferentes países e que mostram de facto quando há o tal bottom up quando há uma afirmação estratégica dos diferentes parceiros e diferentes atores de um território e que apresentam primeiro para si próprios mas depois para o exterior uma estratégia consolidada é a melhor forma mesmo que algumas delas não consigam a institucionalização formal direta mais tarde mas é a prova mais evidente que conseguem afirmar as suas políticas territoriais com mais força acho que é é para isso que aqui estamos justamente e eu a questão que que portanto subjacente a isto tudo os diagnósticos vão no sentido de que há uma clara desadequação dos níveis de concepção e implementação das políticas públicas as intervenções as duas foram muito convergentes nesse sentido nacionais e comunitárias de apoio portanto de apoio à resolução destes problemas e à construção de tal estratégia evidentemente que a CIM foi aqui referido que poderá ter um papel importante nesta dar coerência a este tipo de intervenções e desenho de estratégias é por isso que estamos aqui assim mas eu parece que há e agora pensando nos territórios de baixa densidade e pensando também nas oportunidades que se podem criar no atual quadro comunitário que está o que irá ser preparado que é de facto a necessidade de um novo modelo de intervenção associativo interinstitucional para os territórios de baixa densidade que conjuga portanto a questão dos serviços de proximidade que é central com a questão do apoio e da dinamização portanto é isto que se está a tratar dessa tal paisagem humanizada que está portanto em riscos e eu achei muito interessante a imagem que o senhor engenheiro que os deu de que os vinhedos e portanto os terraços de Douro que são de facto a imagem que sobrepunha sobretudo no caso do território de Douro que há no minho por exemplo no minho no alto minho interior portanto mais de montanha por exemplo os terraços que há ali no extremo em pretos cor portanto nas soais portanto por isso fora são também uma construção humana extraordinária e que portanto tanto entusiasmo traz portanto aos visitantes e ainda agora ao tema e como dizia o engenheiro Rui Monteiro se não houver capacidade de de retransmitir de uma forma nova alguns destes conhecimentos isto arrisca-se portanto a serem mais uns incursos portanto mais uns territórios mais uns espaços abandonados e que portanto em termos de atração para os visitantes para os residentes etc teremos mais portanto uma paisagem ou com mais eucalipus se vierem a fazer a nova legislação ou eventualmente com mais portanto infestantes desculpem lá um pouco esta intervenção eu acho que a questão é de facto encontrar um modelo que de facto garanta mas eu diria a reprodução social e natural de um determinado território e eu acho que a questão crítica é a questão para mim da agricultura mas para isso é preciso haver sol disponível sol disponível a preço confortável nós hoje todos estamos quase todos quem tem alguma propriedade está disponível para ceder terreno não está disponível é para o arrendado durante 10 anos e sem arrendado durante 10 anos não há investimento não há um conjunto de coisas e sem isso não há agricultura nenhuma nem floresta nem coisa nenhuma e por isso sem resolver um problema deste que é um problema de solos o resto é um bocadinho de retórica sobre isso esse foi sempre o ponto eu não quero dizer que isso resolvou o assunto há muitos outros mas este é um essencial parece-me nesta altura não falar no outro é contraproducente a questão de propriedade o contexto talvez seja o pior para falar nele ou para o trateiro para o trateiro